Bem-vindos ao canal Delícia de Ver! Com este óleo de cabelo caseiro, seus cabelos crescerão com velocidade tripla e lhe dará cabelos longos, grossos e brilhantes para a queda de cabelo e aumento o crescimento. Para fazer esta receita, você precisará de 5 colheres de óleo de coco 1 colher de sopa de pasta de gengibre Rale o gengibre para obter a pasta 1 colher de sopa de pasta de alho Pegue o óleo de coco e esquente por alguns minutos Adicione os ingredientes gengibre e alho no óleo quente e mantenha no fogo baixo por alguns minutos até que o gengibre e o alho mudem de cor para marrom Depois que o gengibre e o alho mudarem de cor desligue o fogo e deixe esfriar por algum tempo Depois de se tornar frio, coloque a mistura na peneira para obter o óleo de cabelo desejado Aplique o óleo nos cabelos e no couro cabeludo Faça uma pequena massagem com as pontas dos dedos por algum tempo Deixe agir em seu couro cabeludo durante a noite e lave com shampoo suave pela manhã Repita 3 vezes por semana Muito obrigada por assistir Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este Obrigada por assistir E aí E aí A mensagem E aí E aí E aí Obrigado.